Filme de WWE E aqui tem um drama nessa história, não se engane com o trailer O trailer parece um filme que tem luta o tempo inteiro Mas aqui é um drama, um drama bem forte Um drama da A24 Poderia até ser um filme de terror, mas é um drama familiar Drama da família Von Erick E já que é filme da A24, tem uma maldição nessa história A maldição da família Von Erick A história começa com o pai, o Holt McCallany Que é o criador desse garra de ferro O principal golpe dele, o Ironclaw, garra de ferro E tem 4 filhos, na verdade ia ter 5 filhos, só que um morreu E coloca os filhos pra lutar A gente pode observar nesse filme, masculinidade tóxica Em cima aqui do seu Fritz Von Erick Que leva os filhos dele com garra de ferro O mais velho é o Zac Efron, o Kevin E já começa falando essa história dessa maldição A maldição da família Von Erick Qual é essa maldição? Os irmãos vão morrendo Não sobra irmão nenhum, só sobra um Tem vários irmãos na família, aconteceu isso lá com o Fritz também Ficou sendo filho único E o Zac Efron vai falando isso Os garotos começam a prosperar no WWE Começam a ficar famosos, querem enfrentar o Ric Flair Que é o famosão A abertura de todos os eventos do WWE Tem o grito do seu Ric Flair Aquele gritão dele Uuuu Uuuu Zac Efron e seus irmãos tentando se dar bem nesse mundo do WWE Eles tem um showzinho deles A gente acompanha isso né Como o WWE, os grandes eventos O Smackdown, o Raw Engolem esses pequenos eventos Eles querem comprar o evento deles no final E os irmãos vão morrendo né meu amigo Os irmãos vão morrendo nessa história Começa com o David O David vai disputar o título no Japão O Zac Efron não vai, o pai escolhe ele Podia ter escolhido o filho mais velho Olha, o Zac Efron tá grande nessa história meu amigo Tá grande Todo mundo vira mutante nesse filme Todos esses atores são magrinhos Mas tá todo mundo mutante Mutante, gigante nesse filme É bem bacana ver a transformação do Zac Efron Outros filmes que a gente fez Tem filme do ouro Zac Efron no deserto Querendo pegar o ouro Ele tava magrinho Tava um palito E nesse filme ele tá monstro Monstro, monstro Harris Dickinson Que faz o David É o primeiro irmão que morre Escolhe ele pra disputar o campeonato Vai pro Japão E já tava passando mal né Tomaram muita bomba O garoto tava vomitando o sangue Morre lá no Japão Kevin Von Erich Jeremy Allen White Ganha o cinturão dos pesos pesados Campeão mundial E no dia seguinte Perde a perna andando de moto Mas só desgraça nessa família E o irmão mais novo Estando em Simons É o Mike Mike Von Erich O garoto nem era pra lutar Gostava de ser músico Tocava uma guitarrinha ali Cantava Mas o pai né O pai brabão Masculinidade tóxica Dentro da casa Coloca o garoto pra lutar Primeira luta Se quebra Entra em coma Fica bobalhado E se mata logo depois O filme tem um tom Que te deixa meio mal Por causa do suicídio O Mike se suicida E logo depois o Kerry Kerry sem perna Ele consegue ir pro WWF Acho que foi um dos poucos caras Que conseguiu ir pro WWF Continuar sendo lutador de Wesley Sem perna Acho que o único cara Que conseguiu fazer isso na história E o cara se mata depois Sentia muita dor Essa questão da maldição Já ficava pesando a cabeça deles Estavam pensando nisso o tempo todo Maldição da família Von Erich Todos os irmãos morrem Só sobra um irmão Isso pesa na cabeça dele E ele se mata Se mata com a arma Que dá de presente pro pai O pai com a masculinidade tóxica Até no Natal Dá esporro nos filhos Mas isso é bem típico né Os caras são do WWF Os caras já falam gritando Os caras já falam dando esporro Tem a espiritualidade com ele Quando ele se mata Se vê no barco Dá a moeda pro barqueiro Encontra com os irmãos Encontra com o irmão bonitinho Músico Infelizmente botaram o garoto pra lutar E com o David Que foi o primeiro Primeirão a morrer lá no Japão Tem espiritualidade nessa cena Encontrando com os irmãos E com o irmão mais velho Que ainda é criança né Morreu criança E o filme termina com o Sasaki Efron Fortão Fortão pra caramba Conseguiu comprar uma casa Só pra ele Chorando Olhando pros filhos Porque ele também já foi o irmão Sobrou só ele Vou me segurar Eu não quero chorar Não vou chorar Mas o final é feliz né O final é feliz Ele mudou o nome das crianças E acabou com a maldição Termina com a foto Da família toda Neto Sobrinho Todo mundo lá Acabou com esse negócio De morrer o pessoal da família Muda o nome Tira o Von Erick Iron Dean Eisenberg Aparece rapidinho Fazendo seu Ric Flair Uma das maiores personalidades Do WWE Tem a luta dele Com o Sasaki Efron O Sasaki Efron Aplica o garra de ferro Aplica na cabeça dele Mas não ganha né É desclassificado O WWE Aquilo lá não é MMA Aquilo tem umas regras Tem uma nuance Tem que ter um balé Tem que ter uma gritaria É tudo diferente Naquele ringue Agora não vá pra esse filme Esperando um filme de WWE A gente tem os elementos ali O treinamento é muito bom A parte deles treinando É muito boa A parte das lutas é legal Interessante Mas é um drama Essa história aqui é drama É pro sofrimento dessa família Zac Efron Seus irmãos Desesperados com essa maldição Esperando a hora deles morrerem E nem saberem como eles vão morrer Zac Efron tem seus filhos Com a Lily James E o James faz um papel pequeno É a namorada do Zac Efron na história E o Zac Efron Não coloca o sobrenome Von Erick Na hora de batizar As crianças falam Não coloca esse nome Coloca o nome da minha mãe Coloca o nome seu A minha esposa Mas não carrega esse nome da família E o filme no final Fala que isso deu certo Não ter colocado o nome dos filhos Von Erick nos filhos Dá certo Os garotos deles crescem Não morrem nenhum dos irmãos Tem filho Ele tem neto Ou seja Acabou a maldição da família É um filme bom As partes de WWE Você entende As armações Que eles faziam ali Olha só Você vai ganhar Faz a luta aqui Depois vai pro bar beber Vai fazer festa no bar depois Acaba também que não explica direito não O campeonato mundial Não tem muita definição De quem que vai ganhar Mas é um drama É um drama forte Quando o bicho começa a pegar Os irmãos começam a morrer Você começa a ficar meio apreensivo na história A questão do suicídio O suicídio do Mike O suicídio do Kerry Isso te deixa meio mal na história Dá um peso na história O filme dava 24 né Mesmo não sendo terror Te dá um peso nesse drama Sam Durkin É o diretor dessa história Faz um filme longo Que começa lá com o pai O paizão Von Erick Tendo os filhos Já é falada dessa maldição O treinamento deles O esforço pra se superarem O esforço pra ser campeão No WWE Porque é difícil meu amigo É difícil tu ter aquele cinturão hein Cinturão bonito Toda segunda Terça e sexta Tem na ESPN Pra quem gosta O esforço deles E depois essa maldição A maldição pegando Um por um dos irmãos Não pega o Zac Efron né Zac Efron Treina, treina Treina, malha, malha Afasta da família Vai dormir no chão Essa maldição Chegar perto da família dele É uma história bacana Uma história bonita Uma história de superação Uma história de se esforçar Pra se afastar dos problemas Tem um notão Nota 8 É uma nota muito boa Fotografia interessante A música é boa Toca Tom Sawyer O irmão mais novo Que nem era pra ser lutador Tinha uma carreira brilhante De músico ali DJ dos irmãos Na hora de lutar Tom Sawyer de Rush E esse irmão mais novo Que nem coitado do moleque Vamos botar o moleque no ringue Primeira luta Ele entra em coma É guitarrista Gosta de tocar as musiquinhas Ele toca live that way forever Inclusive essa é a música dos créditos A pena do moleque O cara tocava bem Fazia o showzinho Bota o moleque do ringue Fica mal e morre Maldição da família Von Erick No final da história Live that way forever Zac Efron chorando Zac Efron olhando pros filhos E chorando Porque ele já foi um irmão E não é mais irmão Eu gostei Vai pro Oscar Pode ganhar prêmio no Oscar Fanzinho e fanzinha Eu sou o Lex Eu gosto bastante de WWE Me amarro nas presepeiras Pular da corda Reclamar mais do que lutar Em cima do ringue Eu me amarro Talvez esse seja o filme pra você Apesar que não é muito WWE Você tem um drama familiar Maldição de uma família Morre os irmãos meu amigo Conversa com a gente Assistiu Garra de Ferro Assistiu Ironclaw Gosta dos campeonatos de WWE Conversa, conversa Inscreve no canal Compartilha o golpe Garra de Ferro Que você vence todo mundo Beijo 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau